e agora é trilha mesmo e agora é fazendo trilha mesmo né andando a pé que nós andava não cuidado com essa câmara aqui né meu se bater isso aqui não é sinistro é complicadinho a mão que ela é um pivão e o tamanho pequeno chão meu Tá louco, mano, essa bola Tá bem aqui, cara, todo dia assim, só Nem assim, não Tá ruim, não Não, fresquinho, cara De boa Fresquinho, bom de andar Cai Tá um vento, tá um vento frio, né, cara Pois é, velho, tá bem mais lindo Tamanho do pé de caju, meu Bicho é enorme E saímos na estrada Já, velho Muito rápido É, velho, rápido, mano, depois simula Vamos gravando ainda? Tá, velho, gravando Tá gravando? Tá gravando Batalha, né Segundo informações, é batalha Então, vambora Vamos gravando aqui Vamos descendo Até onde a bicha aguenta Vamos, mano Tá gravando aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.